Você sabe por que as pessoas não dão conta de falar, de parar de cubiçar? Porque não tem coragem de entregar os olhos. Sabe por que as pessoas tem uma coceira na língua para falar dos outros? Porque nunca teve coragem de entregar a língua. Nunca teve coragem de se render ao Senhor. Sabe por que as pessoas discutem de casa? É porque nunca tiveram coragem de dizer, Senhor, eu tomo conta do meu temperamento. Querem vencer, vencer um poder espiritual pela força natural humana. Jamais vencerão. Forças espirituais se combatem com forças espirituais. Se são demônios, eu quero lhe apresentar um que venceu todos eles. Chama-se Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu estou dizendo, olha, não tem interesse de orar, não tem interesse de ler, não tem interesse... Meu amigo, vai vencer quando? Quando o irmão Brana, na era de Pérgamo, definiu o batismo com o Espírito Santo, é assim, ó. Batismo com o Espírito Santo é uma fé genuína. Fé genuína é assim, não, a Bíblia falou, eu creio. Mas eu não dou conta de praticar, porque os discípulos disseram duro esse discurso. Jesus disse, o que é impossível para os homens... O que é impossível para os homens... É possível para Deus. Você não dá conta, mas tem um que dá. Deixa ele entrar na sua vida para você ver se as coisas mudam ou não. O problema é que muitos nem querem Jesus na sua vida. Jesus na sua vida seria teu atrapalho. Você gosta de ser da maneira que você é. Você acha que você, desse jeito, está o top. O top, eu vou dizer de quê? Está entupido de demônios. Não há arrebatamento sem limpeza de coração. Não há arrebatamento sem... Olha, gente, gente, por favor. Eu estou falando sobre o Espírito Santo. Agora, como é que eu misturo aqui óleo com água? Não mistura. Espírito Santo não se mistura com sujeira. Não se mistura com o pecado. Eu quero falar para vocês aqui hoje. As pessoas afundam. As pessoas estão erradas. As pessoas estão praticando. As pessoas estão vazias de Deus porque querem. Não tem virtude nenhuma nisso. O profeta disse, diga a verdade sempre. Se você diz uma mentira, você vai ter que dizer outra para poder segurar aquela que você disse. É um demônio atrás de outro demônio. Sabe? É assim. Sabe? E você pode olhar para você ver. Que quem está intrigado com outra pessoa, ele sempre terá mais uma coisa. Só daquela pessoa passar perto dele e olhar. Ele já diz, ele está me olhando. Aí já criou mais uma raiz de amargura lá dentro. Vai assim. Sabe? É de profundeza em profundeza. É de demônio chamando mais demônio. E mais uma coisa. Quer ver? Eu falo para os casais. Se você nunca tivesse uma discussão dentro da sua casa, a primeira, você não teria a segunda. Mas quando você teve a primeira, você deixou a porta aberta para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta. E vai embora. E não há quem feche mais. Se você tem, olha, um adultério escondido, você pode ter certeza que tem uma porta para um segundo, para um terceiro, para um quarto, para ir embora. Se você ofende uma pessoa e não tem coragem de voltar lá para pedir perdão, pode ter certeza que você vai ofender outro e aquilo nem vai pesar a sua consciência. Nem mexe. Você já viu os casais que se ofendem, eles não voltam mais para pedir perdão? Não, eles não pedem mais perdão. Eles não têm coragem de voltar. Sabe por quê? Porque já acostumou. Amanhã esquece de novo e vai de novo e vai de novo. E você precisa saber disso. É por isso que nós somos chamados. E o irmão Brand disse, se você pegou um prego que não é seu, vai devolver. Você sofre uma vergonha, passa uma vergonha. Você nunca mais quer passar aquela vergonha novamente. É a última. Você pede perdão, volta atrás de você, eu te ofendi, eu vim aqui te pedir perdão. Você tem vergonha de ofender aquela pessoa de novo. Está na hora da gente fazer um inventário e fazer uma limpeza. E limpar o coração, nós queremos céu, vamos falar bem claro. Ou queremos ir para o inferno, assentados aqui, como membros de igrejas. As pessoas não querem o Espírito Santo. O irmão Brand disse, chegou um momento em que as pessoas não iam querer o Espírito Santo. E o pastor Baruti falou uma coisa na conversa, ele disse, é preferível ter discussões por doutrinas. Do que pelo Espírito Santo. Não é interessante levar as pessoas ao novo nascimento. Eu estou aqui, essas palavras você pode dizer, pastor são muito duras. São palavras para levar você para os pés de Jesus. Para você se ajoelhar lá. Você dizer, eu estou errado, o senhor me dá uma chance. Eu tenho certeza que você volta para casa justificado. Tenho certeza que você, sabe, volta para casa com desejo de procurar mais a Deus. Mas eu podia vir aqui e pegar uma mensagem para você estar pulando no banco aí. E olha, escute bem o que eu quero dizer para você aqui, vamos render nossas vidas ao senhor. Aí, eu falei quinta-feira no culto e vou repetir. Sabe, numa reunião íntima desta, quando as coisas são colocadas em ordem. Nós não precisamos nem dos sermões e das reuniões públicas. Prestem bem atenção. Foi quando eu disse que nós não precisaríamos nem de pregadores de cura divina. Por que não precisaríamos? Porque nós cremos e Jesus disse, Jesus, não é César não, Jesus disse. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Ó, é você entrando dentro da sua casa, da mesma maneira que a sombra de Pedro curava, a sua também cura. Se uma roupa que ia do corpo de Paulo, expulsava demônios e curava enfermos, a sua também cura. A sua mão ao tocar no seu filho cura, tocando da sua esposa cura, expulsa demônios, traz uma limpeza dentro do lar. Jesus quer fazer maravilhas nas nossas vidas. Amém! Mas fica aí, intriga, briga, não sei o que, sabe, ausente de Deus. Tempo para tudo, menos para Deus. Como é que você pensa que Deus vai te ajudar? Como é que nós estamos pensando que estamos na mensagem, que estamos indo para o céu? Que céu é este? E eu tenho falado, falei isso aqui quinta-feira, é este o problema, que as pessoas às vezes se reúnem. Meu amigo, reúne três vezes por semana aqui, e já tem irmão, olha, irritado com o outro, de não aguentar nem ouvir a voz, nem ver a cara mais. Ele está cheio de Deus. Vamos viver de enganos, de fachada, ou vamos fazer uma limpeza aqui. Eu queria saber quantos estão aqui, que querem botar demônios para correr da sua casa e da sua vida. Vai correr, porque você é o único que pode fazer o diabo sair da sua história. Não sou eu, não sou eu, que vou fazer o diabo sair da história e da sua vida. Não é você dizer assim, eu não te quero mais aqui. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Enquanto você quiser coisas erradas na sua vida, escute bem, viu? Porque este culto não é só que está sendo filmado aqui, ele está sendo filmado no céu. Eu estou chamando você para botar diabo fora da sua vida e convidar o Espírito de Cristo para entrar. Para tomar conta da sua casa. Eu estou chamando você para se entregar a Jesus aqui hoje à noite. Não me importa há quantos anos você está sentado e carregando e lendo a Bíblia sem praticar. Batismo com o Espírito Santo é uma fé genuína, que promove uma vida vivida. Sabe o que é vida vivida? É amanhã você lá na sua casa. Não é amanhã não, é depois que o culto terminar. É amanhã lá no seu serviço. É amanhã lá na escola. Sabe? É depois da manhã, é a semana que vem, é a vida. É a vida. Você tem uma fé e você vive por ela. Isto é prova que a gente tem Deus. Que tem o Espírito de Cristo, que nós estamos vivendo por uma hora. Que é a hora da vinda do Senhor. Esta mensagem não veio. A gente diz, eu sei que batismo é em nome de Jesus. Sabe por que alguém pregou e convenceu você pela letra? Mas se você soubesse que batismo é em nome de Jesus. E que quando se tem o nome de Jesus na sua vida por revelação. Você sabe que aquele nome está acoplado a você. Que aquele nome é o nome que te dá direito a entrada lá. Você quer honrar este nome de todas as maneiras. E que aquele nome é o nome é o nome que Deus. Que aquele nome é o nome é o nome que Deus. Você quer que tenha estado acoplado lá. Se você conhece o nome de Jesus. E o nome é o nome do Senhor. Eu sei que o nome é o nome do Senhor. Legenda Adriana Zanotto